Fala galera, espero que vocês estejam bem. Hoje esse vídeo é especial em comemoração aos mil inscritos aqui no canal e eu queria agradecer a você que já se inscreveu, a você que já deixou seu like, já compartilhou e dizer que é muito bom ver tantas pessoas que curtem e gostam do meu trabalho aqui pelo YouTube. E dizer também que essa música, eu observando os comentários dos vídeos, observei que essa aqui foi uma das mais pedidas pelos meus seguidores aí. Então eu vou estar trazendo hoje a videoaula dessa música do Dragon Ball com muito carinho para vocês. É uma música um pouco difícil, mas espero que vocês gostem, espero que vocês aprendam e compartilhem esse vídeo também, tá bom? E você que não é inscrito ainda, se inscreva, deixa seu comentário, seu like, apoie esse trabalho aqui para eu continuar trazendo para vocês vários vídeos e novas informações aí, tá bom? É isso aí, sem mais delongas, bora para a aula! Então galera, para começar esse tutorial, eu quero explicar aqui essa versão que eu tirei baseado na versão do nosso grande mestre, Fábio Lima. E essa música é bastante difícil, o nível dela é mais difícil. Então se você que está assistindo esse vídeo é um iniciante no violão, meu conselho é que você não tente aprender agora, que você desenvolva mais no violão primeiro, depois você venha aprender essa música ou outras de fingerstyle assim nesse nível, tá bom? Outra coisa que eu fiz com essa música foi que eu dividi em cinco partes para ficar mais fácil a explicação e no final eu toco a música inteira de uma forma mais lenta. Então eu não estou tocando toda no começo para o vídeo não ficar tão longo, tá bom? Então se você quiser assistir o vídeo inteiro, vou deixar na descrição do vídeo a minha versão aí no meu canal para você assistir inteiro antes de começar a aula, beleza? E você vai notar também que eu vou usar bastante a tablatura. Então se você não sabe ler tablatura também, vai ser dificultoso você aprender essa música porque eu vou usar bastante nessa aula a tablatura. Então você vai observando a tablatura, os meus dedos, vai voltando o vídeo, eu vou estar tocando bem devagar para ajudar na explicação, tá bom? Então é isso aí, a gente vai começar a aula então falando sobre a afinação que é um pouco diferente da convencional do violão. Vamos lá, afinação. Então galera, a afinação dessa música é o seguinte, ó. Primeira corda, Ré. Segunda, Si. Terceira, Sol. Quarta, Ré de novo. Quinta, Sol de novo. E sexta, Dó. O meu violão já está afinado. E aí fica como se fosse um acorde de Sol com baixo aqui na nota Dó. Beleza? É isso aí, afina seu violão. Bora começar a parte 1. Então galera, a primeira parte dessa música, nós vamos estar montando um acorde aqui, a corda Ré 9, Sol 9, Si 7 e Mizinha 9 também. E vamos estar arpejando com a mão direita aqui, usando o polegar, indicador médio anelar, de baixo para cima, depois voltando, voltando de novo, e descendo de novo. Fazendo um arpejo, que é o comecinho da música. Ok? Mais uma vez. Beleza, essa é a primeira parte. Bora para a segunda parte. Então pessoal, a segunda parte é o seguinte. Você começa aqui com o dedo 1, na mizona, na quarta casa, e monta aqui as duas notas na casa 7 aqui. E com o dedo 1 também, você abafa as outras cordas para sair exatamente apenas as que estão presas aqui na casa 7. São duas, é uma para baixo na 7 e outra para baixo na 6. É ficar duas aqui. E duas, uma na 7 e outra na 6. Depois disso, você vai estar tocando mais duas vezes na 4 de novo, só que agora, como você está fazendo um ritmo, você vai pegar com o que sobrar da sua mão aqui. Aí você vai voltar lá na 7, para cima. Depois volta na 6. Beleza? 4, 7, 6, 4 de novo. 7, 6, 6. Aí você vai abafar as outras que não estão tocando. Fazer meio que um acorde aqui com as cordas que estão sobrando abafado. Para baixo, para cima, para baixo. Vai lá na 9, para cima. Tudo na 7 como uma pestana. Para cima e para baixo. Até agora. Continuando, você continua aqui na 7. Para baixo, para cima e para baixo. Depois, na 7 de novo. Para baixo, para cima, para baixo, para cima e para baixo, para cima. Beleza? Rápido ficaria assim, ó. Está tudo escrito aqui na tablatura, para ficar mais fácil o seu entendimento. Continuando a parte 2 ainda, você vai fazer exatamente a mesma coisa, só que com uma a mais no último 7. Então, eu vou repetir tudo para você entender. Começa de novo a mesma coisa. Aí, essa a mais, para colar aqui com o 5, ó. No 5, você vai tocar para baixo, para cima e para baixo também. Então, ficou assim, ó. A segunda parte até aqui no 5. Aí, você vai abafar tudo para cima. Entendeu? Para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima e para baixo. Até completar o compasso. 1, 2, 3, 4. Beleza? Então, segunda parte inteira. Mais lento. Beleza? Bom, galera, a parte 3 é o seguinte. O segredo dela é o baixo estar o tempo todo em cocheia. Enquanto isso, embaixo aqui vai ser feita a melodia da música. Então, o mais difícil dessa parte é realmente você manter esse baixo em cocheia e fazer todo o movimento de melodia aqui embaixo. Então, o conselho que eu tenho aqui embaixo. Então, o conselho que eu te dou é o seguinte. Treine parte por parte aí, como está na tablatura. O segredo é ficar lendo lento a tablatura, até que você consiga tocar todos os baixos junto com cada nota embaixo. Então, se eu for explicar nota por nota, vai ficar muito comprido o vídeo. Então, é mais fácil você ir pela tablatura. E eu vou fazer bem lento aqui a parte 3, para que você possa entender como é que ficaria cada pedacinho. Aí você vai voltando o vídeo e vendo cada parte de acordo com a sua necessidade. Beleza? Vamos lá aqui, começando aqui na 4, casa 4 aqui em cima. Beleza, galera. Essa parte 3, é bom que você observe aqui. Eu fiz bem devagarzinho, para que você observe que dedo que eu usei. Para ficar mais fácil a mudança desses acordes aqui, tá bom? E também a questão da melodia. Ok? Essa foi a parte 3. E vamos para a parte 4 agora. Beleza? A parte 4 vai começar aqui na casa 1, então. Casa 1 e 2. Onde nós vamos fazer um slide aqui para 6, com o próprio dedo 1 mesmo. Então, a gente vai estar fazendo a pestana. Ó. Beleza? Aí continua lendo a tablatura. 6, 6, 6. 3 e 4. 4 e 2. Já montando um acorde aqui com pestana. Desculpa. Slide aqui, ó. Monta o acorde aqui com os outros dedos que sobraram. Aí agora vai voltar a questão do baixo. Seco cheio aqui em cima e a melodia embaixo. Então, vai observando pela tablatura. Música Antes de eu fazer o finalzinho dessa parte, esse acordezinho aqui pode ser feito. Eu fiz com esses dedos porque foi o que sobrou para mim vindo desse acorde. Ok? Mas pode ser feito como um acorde lá aqui do violão. Ou com esses três. Da forma que você achar que fica mais fácil para você fazer. E o ritmo... Aí vem o solinho final dessa parte. Beleza? De novo. Música Então, essa parte inteira, a parte 4, ficaria assim. Música Então, essa parte inteira, a parte 4, ficaria assim. Música Ok? Essa foi a parte 4. Bora para a parte 5. A parte 5, o segredo dela é você realmente prestar atenção. Quando é para baixo. Quando é para cima. E qual é o acorde que eu estarei montando aqui para fazer os ritmos. Entendeu? Então, eu vou fazer bem devagar. Você vai acompanhando pela tablatura as casas que vão ser feitas. E olhando no vídeo, você vai poder pausar, voltar. E ver que dedo que eu usei em cada acorde. Ok? Então, vamos lá. Bem lento para você acompanhando a tablatura. Música 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 Então, galera. Eu vou estar tocando a música inteira agora. Em uma velocidade mais lenta. Onde você vai poder treinar aí comigo. Nessa velocidade. E futuramente, você vai poder aumentar gradativamente a velocidade. Até você atingir a velocidade da música. Beleza? Então, vamos lá. Música 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 É isso aí, galera. Gostaria de agradecer mais uma vez a todos que acompanham e que gostam do meu trabalho aí pelo YouTube. Dizer a você que ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, compartilhe, deixe seu like, também deixe seu comentário, sugestões, para que eu possa me aprimorar e trazer novos vídeos, bastante coisas legais aqui para vocês, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado e fiquem com Deus. Música